Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. Leites artificiais, mamadeiras e chupetas não vão poder mais ser promovidos nos meios de comunicação. Essa decisão é do governo federal e tem o objetivo de incentivar o aleitamento materno. Para reduzir a influência de produtos comerciais que desestimulem o aleitamento materno, a presidenta Dilma Rousseff regulamentou nesta semana a publicidade de leites artificiais, mamadeiras e chupetas. A assinatura do decreto foi realizada durante a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília. A amamentação e alimentação saudável desde pequenininhos resultarão em crianças com desenvolvimento mais adequado, mais capazes de bem conduzir o nosso país no futuro. Com as novas regras, fica proibido, por exemplo, o uso de embalagens com fotos, desenhos e textos que incentivem o consumo desses alimentos e produtos pelos pequenos. Além disso, a idade recomendada para cada produto deverá estar no rótulo. As empresas terão um ano para se adequar às novas medidas. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendam que os bebês sejam alimentados por até 2 anos ou mais e que o leite materno seja o único alimento da criança até o sexto mês de vida. Então é um cuidado que a gente precisa ter e que todos esses alimentos tragam sempre a recomendação de que o melhor para a criança é o aleitamento materno. Então, essa é uma campanha muito forte que nós temos feito no Brasil pelo aleitamento materno. Vamos intensificar cada vez mais para que as crianças brasileiras, se possível a totalidade das crianças brasileiras, tenham o direito a um aleitamento materno por pelo menos 6 meses. O ideal é que fosse até 2 anos de idade. Nesta época do ano, o clima e a temperatura variam constantemente em todo o Brasil. Por isso é importante cuidar bem da saúde para evitar que essas mudanças bruscas afetem o nosso organismo. O clima brasileiro é bastante variado. Na mesma época em que parte da população convive com o calor e o sol forte, várias pessoas de outras regiões estão passando por períodos de chuva e excesso de umidade. A Renata sabe bem como evitar a desidratação durante os dias mais quentes. Olha, água, né, que a gente está todo o tempo que eu estou caminhando por aqui, eu estou sempre com a garrafinha d'água e procuro me manter hidratada. Deveria estar com o chapéu, que eu estou sentindo falta de um chapéu, de um boné. Já o Sebastião conta que quando as chuvas começam, é hora de ter mais atenção com a saúde. Eu fico mais gripado nessa época de chuva, sim. Aí você sente o que? É, assim, o corpo emulicido, né, tossindo e sol. E a garganta? A garganta, não vejo quanto, inflama também. Aí começa a doer, eu ando com guarda-chuva, assim, uma capa, entendeu? Um bonézinho para não proteger a cabeça, né? O clima realmente afeta muito a pele de todos nós. Por quê? Porque ele vai atuar ou causando um ressecamento ou uma umidade importante. Então, se a pele fica seca, ela vai gerar uma aspereza, uma coceira, né, um prurido ali. Isso vai incomodar o paciente. E a pele desidratada é porta de entrada para muitas patologias, para bactérias, para fungos. Para esse pneumologista, as complicações de saúde provocadas pela variação do clima podem ser evitadas. Basta estar bem hidratado e se alimentar bem. Em qualquer temperatura, a pessoa precisa prestar atenção com relação à oferta de líquidos para o corpo, né, e à alimentação. São dois pilares fundamentais para facilitar o controle da temperatura por parte do organismo. Cuidando desses dois pilares, ela passa bem em qualquer tipo de temperatura. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.